Vivemos esperando dias melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Melhores no amor, melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre Vivemos esperando Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Vivemos esperando dias melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Para sempre Para sempre Dias melhores para sempre Vivemos esperando dias melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Melhores no amor, melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre Vivemos esperando Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Vivemos esperando dias melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Para sempre Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre Dias melhores para sempre Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Melhores no amor, melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando o dia em que seremos para trás